Olá, chuazeiros! Estou eu aqui de novo para mais um vídeo dos melhores times da NBA. E hoje eu vou falar do Miami Heat, campeão em 2006. Sim, o Miami foi campeão antes de ter LeBron James na sua equipe. E naquele ano eles tinham como estrelas principais o Dwayne Wade, que já estava na liga, e o Shaquille O'Neal. Mas antes de começar a falar desse vídeo, os recadinhos, né? Claro, óbvio. Então vamos lá, já deixa sua curtida aqui, porque isso aí dá sempre mais visualizações para o nosso canal. Com isso a gente consegue fazer mais vídeos como esse para vocês. Também deixa o seu comentário aqui, falando o que você gostou desse vídeo, o que você não gostou, qual a sua sugestão de equipe para eu fazer esse tipo de análise aqui. E também o que você achar melhor aí, comentar, deixa aqui embaixo no comentário. E o último recadinho em relação ao YouTube, ativa as notificações, porque toda vez que sair um vídeo do Shaquille, você vai ser notificado e você pode curtir os nossos melhores vídeos. Lembrando da promoção do Shaquille também, né? Da camiseta que o Bruno tem autografada do James Harden, que ele foi lá para Chicago no All-Star Game. E o James Harden autografou uma camiseta para ele. É só seguir as arrobas lá, minha, da Gabi, da Carol, do Bruno e do Shaquille, que você já vai estar concorrendo a essa camiseta. Então vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar dos vídeos, as curiosidades da temporada 2005-2006. A gente teve o Steve Nash como MVP, que jogava no Phoenix, e o Rookie of the Year, o Chris Paul, que jogava no New Orleans Hornets. Antes era Hornets, não era Pelicans, e depois o Hornets voltou para a equipe de Charlotte, quando a equipe de Charlotte voltou para a NBA. Destaques aí das equipes que foram na final, que foram o Miami e o Dallas, pelo lado do Miami, era o do Wayne Wade, com 27 pontos, 5.7 rebotes, 6.7 assistências. E o outro grande destaque, o Shaquille O'Neal, com 20 pontos e 9.2 rebotes. O Shaquille O'Neal já estava com 34 anos, mas ainda assim ele era dominante e determinante, e eu vou mostrar isso nos vídeos, tá certo? Pelo lado do Dallas, a gente já tinha um Dirk Nowitzki, com 26 pontos e 9 rebotes de média, além de 40% de aproveitamento dos 3 pontos. E quem fazia uma grande parceria com ele era o Jason Terry, que tinha 17 pontos de média e 41% de aproveitamento dos 3 pontos. Bom, vamos falar obviamente da equipe vencedora do Miami Heat, como eles jogavam em 2006, né? Parece que faz tanto tempo já, mas não é tão longe assim. E a gente começa mostrando aqui para vocês a defesa por zona. Ainda não era muito utilizada na NBA, tinha se liberado há pouco tempo, né? E a defesa por zona da NBA tem uma particularidade, né? Você pode defender por zona sim, mas você não pode ter um jogador seu da defesa que fique mais de 3 segundos dentro do garrafão. Então, para uma zona 2-3, você tem que ter sempre o cara do meio dando uma saídinha de vez em quando. Então, aqui a gente vai ver a situação que eu vou mostrar aqui, como que fez a defesa por zona do Miami. Aqui a gente consegue ver uma situação, a gente vai mostrar já aqui, né? Você vê que eles estão em uma 2-3 match-up, né? Match-up 2 e 3. Como eles vão... Você vê que esse jogador aqui que fica nessa linha de trás, né? Ele sobe um pouquinho para igualar, para não deixar o jogador aqui completamente livre, né? Olha só como é que eles vão ajustando a defesa. Aqui, ó. Você vê? Já está igualado de novo. Esse jogador com esse aqui está próximo também. Aqui é o Alonso Morn, um ótimo defensor que tinha. E a gente vai ver como esse jogador aqui volta um pouquinho, mas sem voltar muito, né? Para não ficar muito distante desse arremessador, porque ele sabe que aqui é uma situação de emergência. A gente vai ver aqui um, dois jogadores do Dallas e esse é o terceiro. Então, você não pode deixar o cara muito livre, mesmo estando na zona, né? Então, você vê aqui, ó. Olha como ele volta. E aí, até facilita um pouquinho, porque esse cara aqui, ele está descendo para ele poder igualar, sendo que esse aqui pode sair nesse. Andando mais um pouquinho aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Continua. E aqui a gente vê, de novo, muito bem configurada a defesa da zona. Aqui é o Donis Haslen, que está defendendo aqui. E ele faz o quê? Joga o cara exatamente para o fundo, porque sabe que é aqui que vai vir a ajuda. E é exatamente isso que a gente vai ver, onde o Alonso Morn dá esse tocaço aí e tem a saída para o contra-ataque rápido da equipe do Miami. Agora, a gente já vai para o ataque, para a gente ver como é que a equipe do Miami utilizava muito bem o Shaquille O'Neal no poste. Não só pelo fato de ele jogar um contra um, que ele ainda era dominante fisicamente em relação aos adversários, mas como ele podia criar para os outros e como ele usava bem a posição dos marcadores também, né? Nessa primeira jogada aqui, a gente vai ver uma situação que a gente consegue ver o Shaq aqui e a gente vai reparar que o Shaq sempre joga nessa... gosta mais de jogar nessa posição da quadra. Ou seja, do lado esquerdo do ataque, onde ele pode ter o gancho para o lado direito, né? Protegendo com o ombro esquerdo, ou o fadeaway para o lado esquerdo, onde ele tinha um melhor aproveitamento, né? Então, esse é um dos destaques. E aqui a gente vai ver, né? A situação clara. A gente tem um jogador aqui, dois, três... E tem um quarto jogador de ataque aqui, nessa posição, que vai vir para cá depois que a jogada continuar. E a gente vai ver o porquê que ele vem para cá. Aqui a bola já entrou nele e a gente vai ver um, dois marcadores do Dallas em cima do Shaq para ele soltar a bola. E aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar a bola aqui, deixa eu tirar essas marcações. Ele volta a bola para cá e aí o que o defensor dele faz? Vai tomar a frente porque esse jogador que fez a dobra está fazendo a rotação. E o que o Shaq faz inteligentemente, né? Ele deixa, ele percebe que o de Seganadi, ó, que está tomando a posição aqui à frente, ele deixa ele tomar a frente e ele vai fazer o quê? Com esse pé aqui, ó, ele vai bloquear e o cara não volta mais para trás dele, né? E aí é que fica importante a vinda desse cara para cá, porque ele vai trazer a defesa do Novitski junto com ele, deixando todo esse espaço completamente livre para o Shaq. Olha só, aí, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, o Novitski tem que sair aqui porque é um chutador, e aí o Shaq já está com a posição pronta para receber essa bola e fazer a enterrada, né? Então aqui a gente consegue ver a jogada toda, ó, olha só como ele volta rápido, percebe, a defesa vai rodar, o companheiro dele já vai fazer a triangulação ali, enterrada fácil para o Shaq aí nessa situação. Mais uma situação de ataque para a equipe do Miami, eles fazem uma jogada, o técnico que eu tive na Itália, o Héctor Messina, ele costumava chamar de 5, tá? Mas não se apegue ao nome, não, é porque eu tenho essa memória. Que é o quê? É o Shaq naquela posição que a gente já mostrou ali no poste baixo, do lado esquerdo do ataque, e um jogador passando por ele para abrir esse espaço, às vezes até dando um totózinho no marcador dele para que o Shaq pudesse receber um pouco mais de facilidade a bola no poste baixo, e a partir dali tinha algumas variações do ataque, tá certo? Então aqui o que a gente vai ver? Doenway já passou para cá e vai vir embora para liberar esse espaço. Então vai ter um, dois que o Doenway vai vir para cá, e um terceiro aqui na zona morta, deixando todo aqui o Shaq com todo esse espaço livre aí no poste baixo para ele poder jogar, né? Como ele ainda era muito dominante, o que que faz a defesa do Dallas? Vai dobrar para quê? Para que o Shaq possa soltar a bola. E é exatamente aí que a gente vai ver o Shaq fazer essa bola rodar para cá, até chegar no Doenway, que aí sim ele vai tirar um proveito muito grande dessa vantagem criada. E eu vou mostrar para vocês porquê, ó. A hora que a bola chega aqui, quem que está saindo nele aqui? Esse cara aqui é o Novitski, que sai em desvantagem. Você vê, a gente vai ver aqui que o Doenway, ele nem pensa para a hora que ele pega a bola. Ele já corta o Dirk Novitski, porque ele está na vantagem no contrapé do adversário, né? E o Novitski não é um cara que tinha uma grande mobilidade, principalmente contra um jogador da altura do Doenway, que é mais baixo, mais rápido que ele. E aí ele tem até um corte bastante fácil para poder fazer a cesta. Vamos ver aqui em velocidade normal agora. Olha só como trabalha bem e o espaçamento da quadra do Miami. Ó, passe, passe. Não tem nem hesitação de arremesso, ó. Bandeja fácil para o Doenway. E a última situação que a gente vai ver é uma outra variação dessa mesma jogada que a gente acabou de ver. Só que em vez do Doenway ir para o lado contrário da bola, ele vai subir na cabeça do garrafão para jogar um pique-en-roll com um outro pivô, que é defendido pelo Novitski. E aproveitando de novo essa vantagem na velocidade do Doenway contra o Novitski, para poder atacar a cesta de novo. Por que acaba abrindo um bom espaço? Porque o cara do cheque geralmente não vai ajudar muito. Porque ele sabe que se ele largar o cheque, o cara vai jogar a bola para cima. E fica muito fácil o pivôzão, né? 130 quilos, 2,16 metros. É muito difícil você conseguir pegar a bola dele ou o espaço dele. Então a gente vai ver como que abre bem esse espaço para ele. Aqui a gente já vê a situação. O cheque aqui e o Doenway aqui. Ele vai, ele já até deu uma comidinha aqui, né? Em vez de passar aqui para o cara, ele vai passar e vai vir para cá para receber essa bola na cabeça do garrafão. E aqui a gente vê o cheque sempre preocupando o marcador dele, porque está próximo da cesta. Ele marcado já era difícil, se ele estiver livre então fica ainda mais difícil. Aí o Doenway recebe. E aqui a gente tem o Antônio Walker defendido pelo Novitski. Que vai fazer o quê? Vai subir aqui para fazer esse bloqueio, esse jogo de dupla com o Doenway. Está interessante, né? Ele muda o ângulo, né? Em vez de vir para cá, ele pega e vem por esse lado para tentar surpreender o defensor do Doenway. E aí a gente vê aqui, pronto. Ele obriga, aqui quando ele faz isso, o Doenway está longe dele, né? Faz aquela defesa esperando dentro. E aí é onde que o Doenway se aproveita, né? Ele tem essa boa leitura e vai fazer o quê? Ele sabe que se ele atacar o Novitski, ele vai forçar uma troca. E aí é onde ele tem a vantagem para bater para dentro, que é o que acontece. Lembra que eu falava para vocês do marcador do Shaquille O'Neal? Está sempre grudado nele. Um pouco de ajuda que ele faça é um passe lobby, muito fácil para o Shaquille O'Neal. Com certeza seria uma enterrada. Então o Doenway acaba ficando no um contra um contra o Dirk Nowitski. Ele estava com essa bola maravilhosa. E vamos ver de novo aqui, ó. Esse pega-alá que ele fez até o final da carreira dele. Sempre muito efetivo contra o Nowitski ainda. Bolaça do Doenway. Então acho que deu para entender mais ou menos como a equipe do Miami usava o Shaquille para abrir principalmente o espaço para o Doenway, né? Para essa batida para dentro que ele tinha muito forte. A questão do DPJ, né? O drible para de jump do Doenway sempre foi muito bom dele, desse arremesso de meia distância. E sem você ter uma ajuda, principalmente essa batida para dentro, sem você ter uma ajuda muito enfática do pivô da equipe contrária, porque ele tem que se preocupar com o Shaquille, abre bastante espaço para o Doenway. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa de novo aqui no seu comentário o que você gostou, o que você não gostou e o que você gostaria de ver, tá? Deixa seu like também para a gente e ativa o sininho aqui. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!